Música 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 Com licença, que é uma doce da treine. Meu nome é o meu parceiro Alexandre Alves, fotos do estúdio. Gravando tudo. Vamos junto, meu parceiro, viu? Vamos junto, meu parceiro, viu? Vamos junto, meu parceiro. Meu nome é o meu parceiro Fernandinho, DJ. Ueli Hano Epina. Vamos junto, viu? Marinanta Desmaios, Solara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, hein? Já quebrou com tudo? Vamos junto, viu? Agora vamos junto, meu parceiro. Bruno, Papinho, Lili, Doze. Tá vendo isso aí? E agora vamos junto, viu? Brasil, Virata, a reforção do ar. Mas uma nossa, porra! Essa é a nossa. Tem que respeitar esse swing. Aquecimento das alvias do verão, o favor do joelhinho batendo com foda-chã. E é o aquecimento das alvias do verão, o favor do joelhinho batendo com foda-chã. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL